Pela primeira vez desde que o estudo começou na década de 90, houve deflação no mês de abril no Distrito Federal. Ou seja, o valor dos produtos pesquisados diminuiu 0,40%. O Distrito Federal teve o segundo melhor índice do país, ficou atrás apenas de Goiânia. O destaque foi para o setor de transporte, que teve queda de 2,04% no preço. Por isso, consequentemente, houve diminuição no valor da gasolina, do óleo diesel e do etanol. Neste posto, o valor da gasolina está R$ 3,39. Recentemente eu vim da Ceilândia, então estava R$ 3,39 também. Agora, por exemplo, eu moro no Paranuá, Lago Sul é R$ 3,80. Paranuá também R$ 3,80, então para lá ainda continua alto. Nesta época de pandemia e de isolamento, o único grupo em alta foi o de alimentação e bebida. O aumento nos preços chegou a 1,89%. O que chamou a atenção foi a alimentação em domicílio, que apresentou uma elevação nos valores de pouco mais de 2,5%. A deflação em alguns setores foi vista de forma positiva pelos economistas. Mas este educador financeiro faz um alerta para quem se empolga nas compras. Devido à pandemia do coronavírus, as famílias estão consumindo mais alimentos em casa. Mas tem que ter muita atenção para que isso não ultrapasse os limites do seu orçamento financeiro. A alta no valor dos alimentos, segundo o estudo, tem uma explicação. Raízes como beterrabe, cenoura, legumes e frutas ficaram mais caros. E por causa da pandemia e do isolamento, a pesquisa este ano foi feita de uma forma diferente. Desde o dia 18 de março, não foi feita mais de forma presencial. A coleta dos preços foi feita por meio de pesquisas em sites, telefonemas e e-mails. Felipe. Obrigado, Aline.